Pois é, uma coisa que eu notei foi a força das associações comerciais, não só aqui na Barra, mas no Estado. A gente pode se dizer que a hora que vocês interviram numa intenção, rapidamente vocês colocaram o comerciante na frente, o empresário na frente. Quem era responsável por, talvez, ditar uma regra que fosse contra a economia, pensou três, quatro vezes e parou. Ele viu a força do comércio que tem o Mato Grosso. Isso aí foi muito legal porque é o seguinte, nós estávamos numa situação bem complexa, no que se refere a esse fechamento do comércio. Aí o governador, em pleno momento mais complicado, ele queria fazer de forma, no meu ponto de vista equivocada, é trazer os feriados, trazer os feriados acumulados, fazer um acumulativo de feriados. Fechar o comércio por dez dias e sendo que o comércio já vinha numa situação bem complicada. O que aconteceu? Na sexta-feira, isso aí ia acontecer na segunda-feira, na sexta-feira ele foi na imprensa, divulgou que estaria já trazendo os feriados, adiantando os feriados. E nós se mobilizamos, a Associação Comercial fez toda uma mobilização de Barra do Mundo, junto com as outras associações comerciais, que são 56 no Estado. Nós passamos uma mensagem padrão para todas as associações comerciais, que replicaram para cada associado seu, e deu um número aí acima de 14 mil mensagens aos deputados, nós conseguimos reverter essa situação e não fechar o comércio por dez dias. Então, mostra, a União faz grande diferença nesse momento de dificuldade, viu?